O Saber Direito desta semana é com o professor Luiz Paulo Germano e o curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito desta semana. Estamos tratando de temas relacionados ao Direito Administrativo. Sou Luiz Paulo Germano, professor da disciplina e estou com vocês aqui para discutirmos questões processuais, questões extremamente difíceis, questões que muitas vezes levam os tribunais a decidirem de maneira diferente acerca das matérias relacionadas ao tema. Nas aulas anteriores, nós falamos do devido processo legal, falamos da importância dos princípios relacionados ao Estado Democrático de Direito, a importância de se conceber um processo administrativo com todas as garantias a ele inerentes, garantias que também se aplicam aos processos judiciais, porque os processos administrativos, eles trazem complicações, eles trazem importantes sanções que, inclusive, têm sido especializadas com o passar dos tempos, em especial com o surgimento de leis novas, leis que surgiram aí especialmente a partir dos anos 90 ainda do século passado. Falamos na aula passada sobre o processo administrativo disciplinar, identificamos alguns problemas relacionados à tramitação desses processos disciplinares, identificamos, sim, as questões relacionadas aos princípios que orientam o processo administrativo disciplinar. E na aula de hoje, o nosso desafio não é menos importante, não. Vamos falar um pouquinho da ação de improbidade administrativa. Ação de improbidade administrativa que vem regulamentada pela Lei 8.429 do ano de 1992, a Lei de Improbidade Administrativa, conhecida como LIA, não é nome próprio, não, é LIA de Lei de Improbidade Administrativa, que regulamenta o parágrafo 4º do artigo 37 da nossa Constituição, que fala na hipótese do surgimento de atos que se caracterizem como ato de improbidade administrativa e que, em virtude da caracterização desses atos, se apliquem aos agentes públicos, de um modo geral, penalidades diferentes, penalidades que podem importar em suspensão dos direitos políticos, multa civil, devolução de valores indevidamente gastos contra a administração pública, devolução de situações relacionadas a locupletamento ilícito, perda de créditos fiscais, incentivos fiscais, algo que é muito importante nos dias de hoje. São bem extremos, são bem qualificados, são muito significativas estas penalidades decorrentes de uma eventual condenação na ação de improbidade administrativa. E tudo começa, gente, pela identificação de quem pode responder a uma ação de improbidade administrativa. Há um largo espectro hoje, principalmente a partir desta Lei 8.429, de 1992, a respeito do que vem a ser ou de quem vem a ser agente público. E os conceitos trazidos no artigo 2º da Lei 8.429, que são confirmados e complementados com os artigos subsequentes, eles nos trazem um largo espectro, um largo alcance de agentes públicos. Quem pode responder a ações de improbidade administrativa? Gestores públicos, todos aqueles que lidam com o dinheiro público, que se beneficiam de um contrato administrativo, que deram causa a um prejuízo relacionado a contas públicas, aqueles que agiram muitas vezes até mesmo sem culpa, sem dolo, e que eventualmente podem vir a ser responsabilizado por um ato de improbidade administrativa. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, sociedades sem fins lucrativos, mas que em virtude de um convênio ou de uma relação com o poder público acabaram se envolvendo numa situação caracterizada, qualificada, como de improbidade administrativa. A improbidade administrativa, ela surge a partir de uma qualificação do princípio da moralidade. A moralidade, eu dizia nas aulas passadas, ela é princípio constitucional da administração pública. Ela foi positivada nesta carta de 1988. Portanto, ela ganhou um condão jurídico, uma tipificação legal constitucional. Deixou de ser apenas uma circunstância do ambiente, uma circunstância que está fora da legislação. Com o passar dos anos, a Constituição é de 88. Ela, a Constituição, estabeleceu, na forma da lei, os atos de improbidade administrativa, bem como as possíveis penalidades deles decorrentes. Surge a Lei 8.429, em 92, que estabelece, ainda de maneira muito incipiente, a regulamentação desse parágrafo 4º do artigo 37. E não há a menor dúvida que o grande núcleo desta lei de improbidade parte justamente de uma qualificação do que vem a ser moralidade, ou o que é imoralidade. É a partir disso que se constrói tudo aquilo que é associado à lei de improbidade administrativa. A malversação dos recursos públicos, a desonestidade, a corrupção, e até mesmo a ineficiência administrativa. Não esqueçam, eficiência é princípio constitucional da administração pública. Está lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal, estabelecido como princípio novo, a partir da Emenda Condicional nº 19, do ano de 1998. Então, a ineficiência administrativa, dependendo do seu grau, pode, sim, ensejar a responsabilização do agente público por ato de improbidade administrativa. Para você gravar bem, a improbidade é um tipo qualificado da imoralidade. Com isso, o que eu estou querendo dizer para você, que está nos assistindo nesse momento, é que nem todo ato que possa parecer imoral é um ato de improbidade administrativa. Nós estamos a exigir, para a qualificação da improbidade, o algo a mais. Aquilo que efetivamente vai trazer um colorido a ponto de tipificar determinada conduta como de improbidade. A Lei 8.429, de 1992, a LIA, ela foi extremamente pródiga em qualificar os agentes públicos que, porventura, respondem aos atos de improbidade. Eu dizia a vocês anteriormente, são agentes públicos que estão nas repartições públicas, são servidores públicos que estão em diferentes outras áreas da administração, são particulares que colaboram com a administração pública. Um concessionário de serviço público, um prestador de serviço particular, todo aquele que acaba se envolvendo com a administração pública e é surpreendido numa conduta que pode causar enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, ou ainda, violação aos princípios da administração pública, esta pessoa pode estar em cursa e sujeita, portanto, às penas da lei de improbidade administrativa. Logo, aquela questão, muitas vezes abordada em fases preliminares dos processos administrativos decorrentes da lei de improbidade, de que não há legitimidade passiva para responder uma ação de improbidade, ela tem, digamos assim, um fôlego muito pequeno para vingar no processo de improbidade administrativa, porque o espectro de alcance do que vem a ser ou de quem vem a ser os agentes públicos, efetivamente, é muito grande. De maneira que aquela preliminar de legitimidade passiva, muitas vezes, ela é, de fato, uma preliminar inócua, que não serve para nada, porque o alcance da lei realmente é bem grande. Quais são os atos que podem ser qualificados, entendidos como de improbidade administrativa? Nós temos no artigo 9, 10 e 11 a tipificação desses atos. O artigo 9 traz as hipóteses através das quais há o enriquecimento ilícito, aquele locupletamento indevido do gestor público ou da empresa, do prestador de serviço, enfim, daquele que é qualificado como agente público. O artigo 10, por sua vez, ele fala do prejuízo ao erário, ou seja, aquele que, em virtude dos seus atos, das suas condutas, das suas práticas, relacionando-se com o dinheiro público, com a administração pública, acabou causando prejuízo ao erário. E o artigo 11 fala justamente na violação aos princípios da administração pública. Princípios que nós já falamos nas aulas anteriores. Não apenas os princípios que estão estabelecidos no caput do artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas todos os demais. Lei 9.784 de 99. Não se esqueça a lei que regulamenta os processos administrativos federais. Se você está situado numa unidade da federação, em que há uma legislação estadual que discipline normas relativas a processos administrativos estaduais, ou mesmo municipais, você também lá encontrará normas principiológicas. Olha o sistema jurídico aí. Normas principiológicas que também devem benzelar ao bom funcionamento da administração pública. Todo ato praticado com imoralidade é um ato que pode ser qualificado como de improbidade administrativa. A imoralidade é algo que muitas vezes a gente não consegue exatamente bem precisar. Aliás, se eu lançasse uma pergunta aqui a você que nos assiste nesse momento. Qual é o conceito de moralidade? Muitas vezes vocês me dariam situações e respostas diferentes. Olha, moralidade tem a ver com ética, moralidade tem a ver com comportamento familiar, tem a ver com bons modos, tem a ver com responsabilidade. Enfim, nós de fato não conseguiríamos esgotar os conceitos da moralidade, moralidade administrativa que é a que mais interessa para o nosso estudo. Agora, se eu passar uma determinada situação para vocês, em que eu pedirei para que vocês me respondam, se aquela situação é moral ou imoral, talvez sob o ponto de vista da imoralidade seja mais fácil conceituar e identificar. A imoralidade é algo que, positivado no nosso sistema jurídico constitucional, ganhou vida própria. E a improbidade administrativa tratou de qualificar esta moralidade como elemento capaz efetivamente de ensejar penalidades muito mais rudes, muito mais graves e muito mais agressivas do que aquelas que eram praticadas até então. O artigo 9º, eu dizia a vocês, trata da situação em que há o enriquecimento ilícito do agente. Ora, alguém que se valeu de uma situação que mantém com o poder público para ilicitamente e de maneira agressiva, abusiva, levar valores que não estão devidamente previstos nos contratos, não estão devidamente adequados à contraprestação que ele assumiu. Isso é algo muito grave e que está a exigir por parte do agente o dolo. A manifestação volitiva. Mas vamos ver como é que os nossos alunos, aqueles que nos acompanham, estão verificando estas primeiras noções sobre improbidade administrativa. Vamos às perguntas. Gostaria de saber o que acontece se o juiz não notifica o acusado para apresentação da defesa prévia. Veja que pergunta interessante. Notificação do acusado para apresentar a defesa prévia. É um dos grandes problemas que nós temos na realização da ação de improbidade administrativa. Porque há uma hipótese devidamente estabelecida na lei de improbidade administrativa que diz que antes de alguém efetivamente se tornar réu, de alguém efetivamente vir a responder por aquela ação de improbidade administrativa, deve ele vir a ser notificado para apresentar informações, apresentar aquilo que tem a dizer a respeito daquelas acusações que estão presentes na petição inicial. Logo que foi editada esta lei, não havia esta previsão de que o acusado deveria ser notificado para apresentação desta defesa prévia. Depois, com algumas alterações legislativas, estabeleceu-se esta situação preliminar. Ou seja, a pessoa que está sendo processada por uma ação de improbidade administrativa, leia-se aqui, o agente público que está sendo processado por uma lei de improbidade administrativa, no âmbito de um processo de improbidade administrativa, é notificado para apresentar a defesa prévia. Isto é procedimento. Tem a ver com o exercício da ampla defesa e do contraditório. É uma garantia estabelecida pela lei 8.429 de 1992. Portanto, se ele não for notificado para apresentar a defesa prévia, a defesa preliminar, em tese, está se subtraindo uma fase importantíssima do processo administrativo relacionado à improbidade administrativa. De maneira que gera nulidade, sim. E os atos subsequentes que, por ventura, vierem a acontecer, poderão ser, sim, anulados. Agora, se lá no final se verifica que o sujeito foi absolvido, enfim, de que aquela etapa primeira relacionada à defesa preliminar, ela acabou não sendo suficiente, efetivamente e evidentemente não há que se falar numa repetição desta fase. Por quê? Porque não houve prejuízo para aquele que estava respondendo ao processo. Mas, onde houver prejuízo, o advogado tem o dever de prestar muito atenção nisso, pode e deve haver algum tipo de questionamento para que se respeite a formalidade do procedimento estabelecido na lei 8.429 de 1992. Aliás, procedimento esse que parte do pressuposto dos tipos previstos relativos a atos de improbidade. Falávamos do artigo 9, que fala justamente do locupletamento indevido, aquele que acaba angariando valores de maneira indevida a seu favor ou a favor de outro, enfim, há, digamos assim, algumas variáveis deste locupletamento. Mas, aqui, é importante que você saiba, para que haja qualificação do ato de improbidade, é preciso que haja dolo nessa conduta do agente público. Eu não estou falando apenas de culpa, eu estou falando da questão volitiva. É preciso que esteja definitivamente demonstrado no processo a má fé, a intenção predisposta em se locupletar, a utilização de situações administrativas para se favorecer, enfim, um desrespeito por completo às normas da boa gestão administrativa. Aliás, a boa administração pública é o tema da moda, a necessidade de melhor se estudar as questões relacionadas à gestão administrativa e ao trato da chamada coisa pública. O artigo 10, ele é um artigo um pouco diferente, porque ele fala em lesão ao erário, caracteriza-se, qualifica-se como lesão ao erário, aquelas atitudes, aqueles contratos, aqueles atos, aqueles convênios, enfim, aquela relação que, embora não contemplando um locupletamento indevido, demonstra-se como um gasto desnecessário, um gasto que não precisava ser custeado pela administração pública, mas que, em virtude de uma situação de despreparo ou mesmo uma situação de pouca importância com a coisa pública, acaba levando aquele sujeito infrator, aquele agente público a ser sancionado, ser punido por conta da vigência do artigo 10 da lei 8.429 de 1992. Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, dos três artigos que tipificam atos de improbidade administrativa, apenas aquele que está estabelecido no artigo 10, admite a forma culposa, ou seja, a questão da negligência, da imprudência e da imperícia, ou seja, no artigo 10, não exige-se apenas e tão somente o dolo, pode ser qualificado o artigo 10, tipificado o artigo 10, como uma situação que enseja apenas e tão somente a culpa do gestor, do administrador, daquele que está qualificado como agente público. E é uma situação um tanto delicada, porque aqui no artigo 10, assim como no artigo 11, a gente precisa descer ao detalhe do comportamento do agente público, porque uma coisa é a incompreensão, é a má aplicação do recurso em virtude de um entendimento equivocado, de uma situação em que ele foi levado por circunstâncias externas a agir de determinada maneira. A outra é uma despreocupação com o erário. Vejam que eu estou falando de conteúdos diferentes. Uma coisa é o sujeito ser relapso, é uma coisa é o sujeito dizer, olha, não é meu, eu vou fazer desse jeito, porque eu não vou ser responsabilizado depois, não vai ser o meu patrimônio que será o atingido, aliás, o Estado tem costas largas, enfim, esse tipo de situações e de palavras muito infelizes, diga-se de passagem, que muitas vezes nós acompanhamos aí no dia a dia. Outra coisa é um despreparo técnico, a boa intenção em fazer o certo e não conseguir fazer o certo. E aqui é que o julgador, exclusivamente o julgador, terá que ter o discernimento que a lei a ele atribuiu para diferenciar a irregularidade da improbidade. Então nós precisamos estar muito atentos para isso, pessoal, porque nem tudo que é ilegal, nem tudo que é feito em desconcerto ao direito pode ser caracterizado como ato de improbidade administrativa. A gente precisa, de novo, recuperar aqueles conceitos relacionados à malversação de dinheiro público, questão relacionada à ineficiência administrativa sob o ponto de vista da pouca importância que se dá à gestão da máquina pública. Enfim, são situações que acabam nos aguçando a descer a detalhes que efetivamente visem avaliar item por item, questão por questão, detalhe por detalhe, o comportamento do gestor público. No artigo 11, que é aquele que tipifica os atos de improbidade como sendo aqueles derivados da violação aos princípios da administração pública, de novo, é preciso que nós avaliemos qual é a qualidade com que se feriu os princípios da administração pública. Claro que, se eu partir de um pressuposto geral, se eu fiz algo a contrário da lei, em tese, pela inteligência do artigo 11 da 8429, eu serei ou poderei vir a ser punido por um ato de improbidade administrativa. Mas aqui eu repito o que disse a vocês anteriormente. Eu preciso avaliar a qualidade dessa ilegalidade. Não adianta simplesmente dizer que ilegalidade é tudo igual. Ela sempre vai acontecer, pouco importa a maneira como ela aconteceu, com que maneira eu contribuí para a sua ocorrência. Não é assim para nós aferirmos a questão da improbidade. Eu preciso descer a um detalhe. Eu preciso saber se essa ilegalidade, ela surgiu a partir de uma má interpretação ou se ela realmente é resultado de uma desatenção proposital, muitas vezes, do administrador público. E vejam, a exemplo do artigo 9, que fala do locupletamento indevido, no artigo 11, que fala da violação aos princípios da administração pública, também se exige esse elemento volitivo. O dolo, não há hipótese de alguém vir a ser condenado pelo artigo 11 da lei de improbidade por culpa, por agir com culpa. Só mesmo o elemento volitivo e intencional é que pode qualificar a aplicação do artigo 11 da lei 8.429 do ano de 92. Com isso, eu tenho os três tipos de improbidade administrativa. Três tipos que trazem, por consequência, uma vez devidamente ali preenchidos, efetivamente cometidos pelo gestor público, penalidades, sanções, que não são nada leves. Essas sanções, elas vão variar de acordo com a gravidade da sua consequência, dos atos de improbidade e suas respectivas consequências. Alguns afirmam que o locupletamento indevido é a mais grave de todas as formas de improbidade e que essa graduação, ela tem como forma mais grave o locupletamento indevido, depois a lesão ao erário, o chamado dano ao erário, e, por último, a ofensa aos princípios constitucionais ou mesmo infraconstitucionais da administração pública. Eu diria que, se nós avaliarmos sob o ponto de vista da graduação das penas, o artigo 12 realmente nos traz este significado, porque, efetivamente, as penas mais agressivas, elas estão mais preenchidas na infringência do artigo 9º do que, propriamente, no artigo 11. Seja como for, é preciso que nós saibamos que todas as penalidades decorrentes da ação de improbidade administrativa são graves. Suspensão dos direitos políticos, ser obrigado a restituir ao erário eventual dano a ele causado, restituir aquilo que foi apontado como sendo enriquecimento ilícito. Afora, proibição de contratar com a administração pública, proibição de vir a participar de concursos públicos, perda do cargo ou da função pública, não poder se sujeitar a incentivos e benefícios fiscais, são penas extremamente graves e que, acreditem, acabam transpassando a área da improbidade administrativa. Se discute, desde o início, e como nunca nos dias de hoje, a natureza jurídica da ação de improbidade administrativa. Muitos dizem que ela é, de fato, uma ação autônoma e que tem repercussões no âmbito civil, na medida em que obriga, muitas vezes, o administrador condenado, o gestor público condenado a ter que restituir valores em favor do ente público. Mas, se eu puder especificar um pouco mais e descer a detalhes, tais como a multa civil, que também é penalidade decorrente do ato de improbidade, ou perda da função pública ou do cargo público, que é algo que nós já estudamos, está relacionado a processo administrativo disciplinar. Ou até mesmo a questão da suspensão dos direitos políticos. Bom, talvez eu esteja alcançando as três esferas de responsabilização a partir de uma única lei e de um único processo. Mas vamos às perguntas. Precisamos saber como os nossos estudantes estão se comportando. O ato de improbidade administrativa exige o dolo ou basta a culpa do agente? Exige o dolo no que diz respeito aos artigos 9º e 11º e dolo ou culpa no artigo 10º da Lei 8.429 de 1992. Há quem defenda, veja bem, há quem defenda que para todos os tipos previstos, no nono, no décimo e no décimo primeiro, que deveria se exigir o dolo sempre, em virtude da qualificação do ato de improbidade. Mas essa é uma discussão doutrinária, de se exigir o dolo, apenas o dolo, nos três tipos previstos na lei. Porque no âmbito jurisprudencial, a jurisprudência é firme ao admitir a culpa na hipótese do artigo 10º. A questão relacionada ao ato de improbidade administrativa, a questão relacionada à repercussão de uma condenação vinda de um processo de improbidade administrativa, pode, sim, transpassar as esferas administrativa, civil e criminal. Não é nada absolutamente, nada unânime, mas nós precisamos dar uma firme posição para que, a partir daí, possamos desenvolver um estudo de maneira mais criteriosa. E quem sabe, para aqueles que estão trabalhando em ações de improbidade administrativa, ou estão pesquisando nos seus trabalhos acadêmicos, um sentido de estudo que possa efetivamente colaborar com resultados que sejam oportunos para a ciência jurídica. Eu não tenho a menor dúvida de que alguém, ao ser condenado por uma ação de improbidade administrativa, ele está, sim, recebendo sanções mas que não se resumem a questões de natureza civil. Porque este alguém, ele pode ter seus direitos políticos suspensos e esta suspensão de direitos políticos diz respeito à capacidade de ser votado. É o que nós chamamos de cidadania passiva, aquele que se submete a um processo eleitoral e, a partir dele, busca a eleição. Não impede que o sujeito possa votar no seu candidato. Então, essa restrição em relação aos direitos políticos, ela está vinculada a receber votos, a eleger-se e não em votar e eleger outros. Não obstante esta minha colocação da natureza jurídica das ações de improbidade administrativa, é preciso reafirmar mais uma vez aqui para vocês. O fato de alguém estar respondendo uma ação de improbidade administrativa, não elide, não afasta que ele venha a responder pelo mesmo fato, uma ação penal e uma ação no âmbito administrativo disciplinar. As esferas são independentes. portanto, um único ato, um único fato pode ter repercussão em três esferas. Administrativa, na esfera civil e também na esfera criminal. Uma coisa muito importante e que, a cada dia que passa, clama por parte dos tribunais um posicionamento mais definitivo. Ainda não estamos muito próximos disso, mas nós temos acompanhado que o Supremo Tribunal Federal, que o Superior Tribunal de Justiça, volta e meia, estão enfrentando a questão da competência para o processamento das ações de improbidade administrativa. Acontece que a questão da competência, em especial para aqueles que possuem o chamado foro privilegiado ou prerrogativa de foro na forma da Constituição, esta competência tem se discutido a sua extensão também para os atos, as ações relacionadas à improbidade administrativa. Valeria dizer, um deputado, um senador, um congressista, enfim, qualquer autoridade pública que detivesse o foro privilegiado, a prerrogativa de foro teria o direito de ser processado por um processo de improbidade administrativa perante o tribunal de competência original para processá-lo nas condutas criminais, nos processos criminais. Estaria se equiparando as ações de improbidade administrativa às ações criminais no que diz respeito à questão da competência para o processamento do feito. Não há unanimidade nisso. Recentemente, o Supremo decidiu ou está decidindo de que se aplica esta prerrogativa de foro em favor daquelas autoridades que, por lei ou pela Constituição, assim, detenham este privilégio. Mas, tudo depende muito da maneira como há a composição do plenário, de que maneira estão pensando os ministros. Ainda não temos uma definição. No Superior Tribunal de Justiça, a situação parece um pouco mais definida, mas, mesmo assim, ainda não temos uma unanimidade. Uma outra questão importantíssima relacionada à competência diz respeito àquelas autoridades que, pelos mesmos atos tipificados como sendo de improbidade administrativa, também poderiam vir a ser responsabilizadas por crime de responsabilidade, que é um crime, digamos assim, bem mais primitivo na forma como previsto pelas sucessivas constituições brasileiras, inclusive, nesta última, a nossa atual Carta Política, a de 1988. Os tribunais superiores vêm decidindo que presidente da República, que governador do Estado, os ministros de Estado, na forma da lei dos crimes de responsabilidade, não poderiam sofrer ações de improbidade administrativa. Estaríamos diante do bis in idem, ou seja, o sujeito estaria respondendo por atos de improbidade e também por crime de responsabilidade em virtude dos mesmos atos, com as mesmas repercussões, ou até mais graves na lei de improbidade do que no próprio crime de responsabilidade. Então, esta é uma situação que ainda pende de uma definição em relação ao que é líquido e certo. Mas é bom a gente ir se acostumando. estes gestores públicos que são absorvidos pela lei que trata dos crimes de responsabilidade estão conseguindo perante os órgãos jurisdicionais superiores ver ações de improbidade ser extintas, porque a esfera de processamento deles, em virtude destes atos, só poderia se dar perante as respectivas casas, ou no Supremo Tribunal Federal, no caso dos ministros, ou no Congresso Nacional, no caso dos chefes do Poder Executivo, no caso do Presidente da República, ou no âmbito das Assembleias Legislativas, no caso dos governadores do Estado. Você que mora aí no município, está ligado diretamente a uma prefeitura, numa gestão administrativa municipal, deve estar se perguntando, mas espera aí, os prefeitos também são chefes do Poder Executivo, a eles não se aplica o crime de responsabilidade? eles respondem por ações de improbidade? Aqui está definido, pessoal, os prefeitos, os gestores públicos municipais respondem por atos de improbidade, e em virtude disso, eles são passíveis de serem processados perante a justiça de primeiro grau. Não tem prerrogativa nenhuma, como já se teve num outro momento, de se levar a eventuais questões desse nível para o Tribunal de Justiça, mas, indiscutivelmente, os prefeitos, eles respondem por ações de improbidade, não se aplicando outra legislação em substituição. Então, em relação aos chefes do Executivo, se discute a questão do presidente, dos governadores de Estado, mas, em relação aos prefeitos municipais, não há essa possibilidade, eles respondem por ações de improbidade administrativa. vamos ver quais são as dúvidas que ainda afloram em relação aos nossos estudantes, aqueles que nos acompanham aqui no Saber Direito. Regularidade das contas de um administrador público aprovadas pelo Tribunal de Contas afasta a eventual propositura da ação de improbidade. A regularidade das contas de um gestor público, assim apreciadas e julgadas pelo Tribunal de Contas, estou falando da regularidade, essa regularidade ela pode vir com ressalvos ou sem ressalvas. Estudaremos mais adiante aqui no nosso curso ao longo da semana. A regularidade ela afasta a possibilidade de um gestor público vir a perder, digamos assim, os seus direitos políticos, ter suspenso os seus direitos políticos, enfim, não gera também a princípio o ensejo de uma ação de improbidade administrativa. A questão ela está muito mais focada na situação relacionada à rejeição das contas públicas, quando elas são julgadas irregulares. E aqui nós precisamos mais uma vez descer ao detalhe, ao X da questão para que nós possamos bem responder ao que a colega nos propõe que é motivo de muitas dúvidas para aqueles que estão a operar o direito e estudar a ação de improbidade administrativa. Esta irregularidade constatada e julgada pelo Tribunal de Contas, se ela for identificada como ato de improbidade administrativa, pode sim ensejar a propositura da ação competente, normalmente nesse caso promovida pelo Ministério Público. O Ministério Público é cientificado deste acontecimento havido em relação ao julgamento irregular das contas desse administrador, melhor dizendo, as contas irregulares julgadas pelo Tribunal de Contas e a partir daí, verificando a existência de um ato de improbidade administrativa, poderá o Ministério Público promover a ação de improbidade competente para buscar nesta esfera de responsabilização a penalização do gestor com aquelas responsabilidades e decorrências que nós já vimos em relação às sanções. Agora, é possível que as contas sejam julgadas irregulares e ainda assim não haja no conteúdo dos votos, nos votos propriamente ditos relacionados aos ministros do Tribunal de Contas da União ou dos conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados ou mesmo onde existem aqueles Tribunais de Contas dos Municípios, pode ser que não se verifique aquela questão da índole, da má índole, da malversação, mas que se constate lamentavelmente algum equívoco, alguma situação que é importante, mas que não esteja qualificada como de improbidade administrativa. De maneira que essa aferição ela vai ter que ser feita por aquele que tem efetivamente a legitimidade para a propositura da ação de improbidade administrativa. o que o aluno, o que o estudante, que aquele que nos acompanha nesse momento precisa ter em mente e aqui eu repito mais uma vez é que nem tudo que está errado, nem tudo que foi praticado às avessas do que estabeleceu a lei é improbidade administrativa. É preciso, portanto, nós descermos ao detalhe e aferirmos efetivamente o conteúdo subjetivo da conduta para que então nós possamos conduzir esse gestor público ou todos aqueles que façam às vezes de agente público em virtude justamente dessa situação extremamente larga do artigo segundo da 8429 no que diz respeito a qualificação e conceituação de agente público poder vir a processá-los. outra situação que eu gostaria de chamar atenção e essa é uma situação também bem importante porque ela de fato ela muitas vezes passa despercebida é que aquela defesa preliminar que fizemos menção no início da aula e que inclusive ensejou uma pergunta será que causa nulidade a não observância desse instrumento processual ou seja é uma etapa do processo da ação de improbidade administrativa se ela não for respeitada haverá uma nulidade passível da invalidação desses atos todos que se sucederam e nós respondemos que sim claro que precisaríamos descer para verificar efetivamente quais foram os prejuízos às vezes não há prejuízo nenhum mas o que eu queria lembrar a vocês é que pior do que eventualmente subtrair do acusado do processado o direito dele exercer essa defesa preliminar é permitir que ele assim o faça sem atentar para as explicações que ele deu muitas vezes o julgador recebe esta manifestação preliminar que já é uma cartada muitas vezes consistente do acusado para tentar fazer com que não se prolongue esta ação de improbidade e simplesmente o juiz o magistrado aquele que tem o dever de decidir acerca daquela situação simplesmente diz verifica o que estão presentes as condições prossegue-se a ação não preciso dizer para vocês que as decisões judiciais por mais simples ou mais complexas que sejam estão a exigir por parte do julgador a motivação esta defesa preliminar quando foi inserida na lei 8.429 de 92 ela não foi inserida para ser apenas um rito de passagem como se tivesse que cumprir essa formalidade para se ver livre e se instaurar esse processo de improbidade administrativa contra aquele gestor não não é rito de passagem exige decisão fundamentada sabem por quê? porque da decisão que receber a petição inicial cabe agravo de instrumento ou seja uma hipótese através da qual aquele que se sente injustiçado desconfortado com aquela decisão que foi pronunciada pelo magistrado possa ele levar essa questão ao conhecimento do tribunal portanto é importante muito importante que esta decisão seja motivada e que não seja interpretada apenas e tão somente como um rito de passagem como se houvesse o cumprimento daquela formalidade para se dar digamos assim contas devidas contas a lei naquilo que ela estabelece no rito que ela acabou prevendo uma outra questão importante uma questão que nós também não podemos dela descuidar a questão da possibilidade de antes mesmo da aceitação desta ação de improbidade mediante a presença de fortes indícios informações suficientes que autorizem uma medida cautelar buscando a obstaculização ação de patrimônio dos interessados daqueles que eventualmente poderão vir a responder como réus a ação de improbidade administrativa é possível isso é possível que presentes os requisitos entendendo o magistrado mediante requerimento de quem propôs a ação de improbidade obviamente atendendo aos requisitos verificando que efetivamente ali existem informações muito importantes e que em virtude disso de maneira acautelatória é importante bloquear bens indisponibilizar de maneira cautelar estes bens esta decisão é possível mas vejam aqui a questão que falávamos do devido processo legal nossa primeira aula quando então nós dizíamos que não pode haver o cerceamento indevido de bens de propriedade e da liberdade do cidadão no momento em que o poder judiciário decide pela indisponibilidade de bens de alguém que está nesta fase embrionária do processo apenas ainda se preparando para responder a petição inicial não estamos falando ainda em petição que tenha por propósito a contestação nós estamos naquele juízo de admissibilidade bom é preciso que a decisão acautelatória que indisponibilize bens venha devidamente fundamentada e contra ela cabe agravo também levando-se eventual discussão para o órgão colegiado falávamos no início dos legitimados passivos daqueles que efetivamente dentro do largo espectro alcançado pela 8429 poderão responder a ações de improbidade administrativa mas quem pode propor ações de improbidade administrativa nós de maneira muito comum estamos visualizando de maneira bem intensa o ministério público mas será que é só o ministério público o legitimado a propositura de ações de improbidade há uma razão pela qual o ministério público patrocina a grande maioria das ações de improbidade é que muitas dessas ações elas são precedidas pelos inquéritos civis inquéritos que funcionam como se fosse uma sindicância se compararmos a um processo administrativo disciplinar justamente para apurar todas as informações até para que não se ajuize uma demanda que venha a comprometer sobre todos os aspectos a figura daquele que está vindo a ser processado então como compete ao ministério público presidir este inquérito não raras às vezes é também o ministério público aquele que acaba desencadeando as ações de improbidade administrativa mas a lei 8.429 não restringiu ao ministério público não as pessoas jurídicas de direito público que se sentirem lesadas em virtude de atos de improbidade praticados por agentes poderão elas justamente tutelando seus interesses ajuizar estas ações de improbidade nesse caso a presença do ministério público continua sendo importante porque competirá o ministério público não só ser o fiscal da lei de todo o procedimento como um todo mas caberá ao ministério público verificar e agilizar a produção das provas a fim de que este processo ele não perdure no tempo e no espaço indevidamente mais um princípio corolário aí do devido processo legal princípio da duração razoável dos processos processo de uma maneira geral precisa durar enquanto o suficiente para se esclarecer tudo aquilo que nele consta mas nenhum procedimento seja ele administrativo seja ele judicial está autorizado a durar muito mais do que o razoável porque porque no momento em que um processo ele divaga no tempo e no espaço ele perde aquela importância com que ele deve ser observado do seu primeiro ao último minuto não é diferente nas ações de improbidade administrativa com isso estamos encerrando a aula de hoje nos encontraremos nas nossas próximas aulas tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma